Olá, meu nome é Rosiane Melo, é um prazer fazer esta meditação com você. Vamos começar. Sente-se confortavelmente, mantenha a coluna alinhada, mas sem tensionar. Relaxe seus ombros e braços, descanse as mãos sobre as pernas e feche seus olhos. Faça algumas respirações profundas e lentas em seu ritmo. E a cada respiração, solte mais e mais o seu corpo e relaxe, relaxe. Visualize-se em um campo repleto de rosas brancas. Observe e sinta a paz e tranquilidade que este lugar transmite. Deixe a paz tomar conta de todo o seu ser. Permita-se sentir em paz. Sinta a tranquilidade tomar conta de todo o seu ser. Permita-se e sinta. Permita-se sentir em paz. Visualize, saindo do centro do seu peito, do seu chakra cardíaco, uma luz rosa brilhante. Esta luz é tão intensa que está irradiando o seu brilho rosa por todos os lados. Agora, visualize em sua frente a pessoa com a qual você tem um relacionamento complicado. Seja pai, mãe, irmãos, cônjuge, filho, seja quem for. Visualize esta pessoa em sua frente. Sem julgá-la ou criticá-la. Apenas visualize-a. Enquanto olha para esta pessoa, você nota que esta luz rosa que sai do seu chakra cardíaco fica mais intensa, mais forte e vai irradiando em direção à pessoa e começa a envolvê-la por completo. Agora, você e esta pessoa estão envolvidas pela luz rosa. Estão envolvidas pela luz do amor, do perdão, da compreensão, do respeito. Escolha o que você quer transmitir para esta pessoa, mais amor, maior compreensão, respeito ou perdão. Lembrando que perdoar não é conviver, é libertar-se da mágoa e deixar a pessoa ir. O que você quer transmitir para esta pessoa através da luz rosa que emana do centro do seu peito? Escolha e emane esta energia para a pessoa que você está visualizando em sua frente. Ficarei um minutinho em silêncio para você emanar a ela a energia escolhida. Ficarei um minutinho em silêncio para você emanar a energia escolhida. Ficarei um minutinho em silêncio para você emanar a energia escolhida. agora a luz rosa começa a se recolher e a voltar para o seu chacra cardíaco e do alto surge uma brilhante luz branca que envolve você e a pessoa que está à sua frente esta luz é carregada de muita paz de muita aceitação sinta esta paz crescendo no relacionamento de vocês sinta aos poucos a luz branca se desfaz assim como a imagem da pessoa é sinal que você está pronta para se reconectar com o momento presente inale exale inale exale inale exale exale lentamente mexa todo o seu corpo e bem devagar abra os olhos permita que as energias de amor e paz permaneçam presentes na relação de vocês faça esta meditação quantas vezes achar necessário até sentir que o problema da relação foi resolvido se esta prática te ajudou compartilha este vídeo e deixe um comentário ou sugestão a sua opinião é muito importante nos vemos na próxima meditação namastê e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí